É um momento de muita emoção e a Sandra vai explicar porque você está ao vivo aí, você que é da família dos Diniz, dos Vanderlei Diniz, Dórias Marilis, dos Ramalho também, né? Tem parecido com o Ramalho? Então fala aí para o pessoal onde é que nós estamos aí, é a emoção da Júlia Patrícia. O Ramalho é porque os nomes vão ser, as famílias vão mudando. Vale alto, vale alto para o povo vir, diga aí que nós estamos aí, onde é que nós estamos, fala aí. Bom, gente, nós estamos aqui em São Bento, na terra das redes, né? A terra mundial da rede. Na cidade mundial das redes. É, aqui é muita emoção porque aqui me traz as lembranças do meu amado pai. E suas avós, dona Messez, já agora de manhã eu escrevi um arquivo falando nela. Exatamente, que hoje, por coincidência da vida, do destino. Vai rodando, vai rodando. Há 43 anos que a gente veio aqui dentro de São Bento. De sepultar, né? O corpo dela, né? A gente veio porque ela faleceu na minha casa. Dormindo, morreu. Eu quero morrer desse jeito. O pessoal é bom até para morrer. Morreu dormindo, não deu trabalho a ninguém. Dormindo e não acordou. Ela não deu uma hora de trabalho a ninguém. Não deu, nem. Sandra, mas fala da emoção do rio aqui. A gente está aqui sobre o rio grande. A emoção, a gente vê uma coisa dessa linda. Fala tudo o que a gente falou no vídeo gravado, porque esse aqui é o vídeo. Não, eu quero só que você fale tudo o que a gente falou no vídeo gravado. Fala, fala lá. Não vou falar nada. Fala tudo aí. Fala alto. Ele quer que eu fale, mas ele fala mais. Fala alto, fala alto, porque é muita emoção a gente que está aqui. Fala alto. Aqui só me traz emoções, porque é a terra do meu pai, da minha família, dos meus avós. E gostaria muito que meus netos hoje viessem se reconhecer aqui. Manda um beijo para o Fábio, vamos nos Estados Unidos. Beijão, meu filho, que eu te amo muito. A todos, né? Você está mandando dar para o Fábio? E para a Alice? Para a Alice, para o Breno, para o Paulo, para o Pedrinho, para o Arelis, para a Carol, para todo mundo. Para a Vânia, tua prima que está assistindo. Para o Zé, para a Marluz. Vamos, me dê um abraço aí no Zezinho. Para o Alcides. Para o Alcides, saudades. Para o Júnior, o Diniz. Gente, a família toda. Toda.